Voar, voar, voar Homem-pássaro pelo infinito Em buscar do seu ideal Longe, bem longe, tudo é mais bonito E o seu grito não morre no ar Lá é remoto o controle da mente Você pode e é preciso plantar a semente da paz Sonhar, sonhar, sonhar Um mundo novo com estrelas brilhantes Cheio de cor Que a cada manhã nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Em busca do amor Lá é remoto O controle da mente Você pode e é preciso Plantar a semente da paz Sonhar, sonhar, sonhar Um mundo novo com estrelas brilhantes Cheio de cor Que a cada manhã nascerá com a vida E a cada passo dessa caminhada Em busca do amor Oh, 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 oh